Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais um vlog aqui no canal Hoje é dia, mais um dia de limpeza gente, hoje eu vou limpar a geladeira, tirei as capas de almofada para lavar, tirei o forrinho da mesa, tirei daqui do onde fica o forno também, eu tirei para lavar, a máquina já está ali trabalhando Elô está tirando as roupas do varal ali, está seca, para poder colocar quando tiver, quando a máquina parar aqui E é isso gente, agora eu vou arrastar a geladeira do lugar, vou jogar ela um pouco mais para frente para poder dar uma limpada nela, porque não está feio o negócio Hoje é quinta-feira gente, aí amanhã, amanhã eu só limpo o banheiro Como a Heloísa está aqui comigo, ela limpa os quartos, eu venho na sala E eu vou ver se eu consigo também já limpar micro-ondas, essas coisas, sabe? Só para limpar o chão amanhã, aí fica, já facilita bastante, certo? Se está chegando agora e não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like Ative as notificações para não perder nenhum vídeo E vou deixar passando o meu Instagram aqui, para vocês me acompanharem por lá também Eu estou com um projeto aí de começar a mexer mais nesse Instagram, gente Tá bom? Aqui é as almofadas da sala, gente, ó, já tirei as capinhas A Helo pegou uma roupinha ali que depois eu vou dobrar Isso aqui, gente, era onde ficava o meu cooktop, antes de eu ter o armário Por isso que tem esse quadrado aqui, tá vendo? Aí eu gosto de colocar um pano para poder tampar, sabe? Aí eu tirei esse paninho para poder lavar E também o forrinho aqui da mesa Tudo pelado, tá tudo pelado Aí a máquina já está aqui, ó Trabalhando de novo, a bichinha trabalha, viu? E é isso, gente Deixa eu agilizar aqui, né? Porque mais tarde eu estou querendo ir lá na escola da Heloísa Para levar o histórico dela Que o pai dela mandou o histórico dela da outra escola Que estava pronto Aí a gente está querendo ir lá hoje à tarde Se não for lá hoje, a gente vai amanhã Beleza? Então Bora acompanhar esse vlog All I want All I want Me and you I'll be back by you Been so long Oh, been so long Why you keeping me waiting? All I want Oh, all I want Me and you I'll be back by you Been so long Pronto, gente Esvaziei a geladeira aqui, ó Congelador Congelador, depois eu limpo Congelador não está suja Mas aí a Lola barreu aqui, ó Onde ela estava E depois passa um pano Está bem sujinho Ó Que eu limpo aqui, ó Aqui em cima E escorre aqui E como ela está aqui E como ela está aqui de baixo Aí a mão não vai, né Mas eu vou dar um trato nela Ela vai ficar limpinha Certo? Aí eu vou tirar essas coisas A Heloisa falou que vai lavar Essas coisinhas aí dela, né Vamos ver Vai lavar mesmo? Não Então Então tá bom Dá oi pro pessoal do canal Oi, pessoal Olha pra cá e dá um oi direito Eu quero Hoje Olha que menina Uma piada É isso, gente Acompanha a gente aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom gente, tirei o sabão Aí eu vou vir com álcool Isso aqui é álcool, tá? E borrifo nela Essa partezinha aqui não sai Então, vou passar o álcool E aí E aí E aí E aí E aí E aí Primeira parte concluída Aqui a parte de baixo Já tá limpinha Vocês viram? Eu passei o veja E depois Passei o pano Limpo, né? Com água E depois só espirrei E o álcool Gente Tá limpinha E agora eu vou limpar Essa parte de trás Dela aqui, ó Que tá bem sujinho, ó Não sei se tá dando pra vocês verem, ó Tá bem sujinha, tá vendo? Aí eu vou limpar essa parte aqui de trás Antes de pôr as coisas nela de volta, né? Aí eu vou limpar ela por fora também Aqui a parte de cima Pra finalizar Só colocando as coisas aqui De novo pra dentro dela Aí a Elô tá lavando ali as coisinhas Já tá acabando Falta essas duas A gaveta e a parte de cima Pra finalizar Ali tá limpinho Tudo limpo Depois só secar e colocar dentro dela de volta Tchau 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 Galera Geladeira limpa Limpei tudo Limpei também o congelador Já coloquei as coisinhas aqui dentro Na verdade eu nem tirei Porque o congelador não está sujo Está limpo A geladeira está limpa Graças a Deus Nossa que estava me incomodando Está muito suja Está com fedor de geladeira Está com fedor de geladeira Elô já está secando os negócios Para pôr dentro dela E vocês viram que eu limpei Ali onde ela estava Limpei tudo, esfreguei Tudo nos trinques Limpinha Limpei o espelhado dela aqui Tudo limpo E para limpar uma geladeira Olha a bagunça que faz Olha Tudo molhado Olha lá Molhado Lugar pequeno Gente Tank pequeno Pia pequena Olha Tudo molhado Olha Onde foi parar o varal Isso aqui é para descer E está assim Bora organizar agora ela por dentro O que? O que? O que você fez? O que você fez? Não acha que você entendi o que você está fazendo E meu coração O que você está fazendo I feel like O que? Quando eu estou com você Eu estou perdendo Eu acho que você acha que é isso O que? Você está me Estrelando E aí E aí Bom gente Já esvaziamos aqui A Elô tá Vai limpar o chão aqui Que ficou todo molhado E ó Limpinha um brinco Tudo arrumadinho Menos um Aí agora Enquanto ela limpa aqui O chão Eu vou limpar esse pendente Esse lustre aqui Spot sei lá como é que fala Esse e aquele ali Que dos quartos tá limpo Daqui eu limpei faz pouco tempo Então é mais é o da sala mesmo E do banheiro Eu vou ver o do banheiro também E aí Eu vou ver o banheiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabou gente Já limpei os lustres Como vocês viram aí Eu também limpei E aí Do banheiro Eu também limpei Daí Organizamos aqui Mais ou menos Então esquenta na comida Pra gente almoçar Que a gente não comeu ainda 3 horas da tarde Então vamos almoçar Aí depois eu volto aqui Com vocês Pra Pra falar sobre As torneiras Né Que a cura entrega No apartamento As pias Lá do banheiro também Da bacia do banheiro Dos pisos Que eles entregam também Nos quartos Tudo que eles entregarem Eu vou dar a minha opinião Que eu acho Tá bom Então daqui a pouco Eu volto aqui com vocês Aí deixa eu mostrar Como ficou os lustres Né Ó Ficou Branquinho Esse não tava tão sujo Não Mas como tava aqui no baixo Já Eu já limpei Ali Isso aqui já amarelou Gente Me deu uma raiva Que já amarelou Então Eu pretendo pintar isso aqui Mas pra frente de preto Viu Vamos ver Não sei ainda Mas Eu tô querendo Tá muito feio Esse negócio amarelado Não sei se dá pra vocês Verem aí no vídeo Mas tá um pouco amarelado E eu não gosto Aqui também ficou branquinho Bonitinho E aqui no banheiro Aqui no banheiro Eu limpei esse aqui Limpei esse E limpei mais ou menos Isso aqui Que isso aqui suja demais Viu gente Esse Como que é o nome disso mesmo? Exaustão Gostou que fala Esqueci Então Aqui eu limpei ele aqui por fora Mas essa hélice dele aí Ele fica marrom Gente Tanta poeira Muita poeira Ó Quer ver? Chega a fazer as bolinhas de poeira Aí quem costuma limpar É o Wendel Com um pincel Tá vendo? Como tá bem sujo Eu só limpei por fora E eu não consigo tirar ele daí Desencaixar Eu tenho medo de quebrar Então vou esperar o Wendel Final de semana Pra ver se ele limpa pra mim Essa hélice Que tá muito suja Oi amores Tudo bem? Outro dia por aqui Gente Deixa eu fechar essa janela aqui Porque Tá uma zoada lá fora Isso Então gente Outro dia por aqui Meus amores É Eu fiquei de gravar pra vocês Né Foi ontem Hoje é Hoje é sexta Isso Gravei ontem na quinta E falei que ia mostrar pra vocês Depois que a casa tivesse tudo limpa Né E eu ia finalizar o vídeo aqui com vocês Acabou que eu não finalizei E tô vindo hoje aqui Finalizar o vídeo com vocês Tá E Mostrar a casa Como é que ficou Depois de limpa Que eu limpei ela hoje A Elô me ajudou Gente Fui bem mais fácil Rapidinho gente A gente terminou de De limpar Sabe E Não cansa muito né Eu só limpei o banheiro Não precisei dar aquela faxina Porque na segunda Eu tinha lavado né Tinha Dado uma geral no banheiro Na segunda-feira E hoje é só pra manter mesmo Aí eu lavei Ela limpou os quartos Eu tirei o pó Eu limpei a sala E ela me ajudou aqui na cozinha Gente Foi rapidão Rápido mesmo Rápido 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 Adorei viu Falei pra ela Você tem que me ajudar mais vezes Bom Vou mostrar aqui Como é que ficou A limpeza Gente Olha A geladeira Limpinha Olha O banheiro Tô louca A cozinha Ali os paninhos de chão Que eu lavei As toalhas Tudo limpinho Gente Troquei os tapetes Que tava sem forro Aí eu coloquei esse aqui Pra tampar aquele quadrado Que fica aí no meio Ficou bem bacana A sala Eu coloquei essa manta aqui E ficou assim Gente Um cheiro tão gostoso Que eu fiz um cheirinho Amaciante Álcool e água Nossa Muito bom Que eu vi na internet Aí eu fiz esse bolinho ontem De chocolate Também troquei esse paninho O quarto da Elô Já deve tá zoneado Olha Falei Então uma baguncinha aqui Sabe como é que é adolescente Né gente Mas ela limpou tudo Limpou ali As baguncinhas dela Olha a janela Limpíssima Não tá manchada Tudo nos conformes Aí o meu quarto Também tá bem cheirosinho Limpinho Tudo nos conformes Tudo limpinho E o banheiro O banheiro também eu troquei O tapete Né Troquei o tapete Tá bem limpinho também Aí eu coloquei a toalhinha vermelha Pra combinar com o tapete Olha gente Com o cife Como fica limpinho o box Tô amando Viu o cife Pra lavar o box Agora deixa eu virar a câmera Pra falar com vocês Uma inscrita A Luana Luana Um beijo Tá Ela pediu pra mim tá falando Sobre a pia Do tanque A pia da cozinha As torneiras Tudo que a Que a cura entrega Nos apartamentos Gente E eu vou dar minha opinião O que eu acho Tá bom? Eu vou tá virando aqui A câmera Pra mostrar pra vocês Bom gente Ó Essa pia Ela não é uma pedra Tá Ela é um Como é que fala? Ele é um material sintético Tá Então ele Parece ser um plástico Eu não sei explicar direito Como eu já falei Em algum vídeo Que é lindo Branquinha Né Ó É linda Só que ela Qualquer coisinha Ela mancha Ela Se você lava Uma panela Aqui sem o O paninho Arranha Aí o que eu faço? Eu passo O cife A buchinha E tiro Entendeu? Aí sai E aqui Às vezes mancha Se você vai fazer Alguma coisa Com molho É Você vai Igual Eu costumo Ferventar a salsicha Quando eu faço Se eu jogar aqui Aqui fica tudo manchado Então quando tá manchado Eu coloco A candida Com água Aqui de molho Aí ele Solta toda A mancha Né Mas ela é Ela é bonita Não tem o que reclamar Da pia Super me atende Aqui Tá O problema É que ela Arranha Muito fácil E mancha As torneiras Gente Deixa eu ver A marca Se eu não me engano A da Do col De col Do col Negócio assim Mas aqui não dá pra ver Acho que é no banheiro Que dá pra ver Aqui ó Não sei se vai dar pra vocês verem Não dá pra ver Do col É dessa marca aqui Não vem com filtro Tá? Esse filtro eu comprei Na Shopee Tá bom? Ele só vem com Vem com uma tampinha aqui Você tira E coloca o filtro Mas aí gente Olha Ela é muito Fácil de abrir Ó E macia Pra fechar Só um pouquinho Ó Ela nem pinga Gente Eu gosto muito Dessas torneiras Boas mesmo Aqui é o Do filtro Ó É bem fortinho Até ó Também a mesma coisa Não precisa ficar Sabe? É Colocando força Pra fechar Não Você dá um Só um negocinho Ó Ela já fecha E não fica E não fica Pingando Gosto muito Super me atende aqui Ó Dez Gosto mesmo E aqui No tanque É a mesma coisa Gente Eu no início achava Que isso aqui era a louça Mas não é É o mesmo material Da pia Da cozinha É o mesmo material Tá? Só que esse aqui Como eu não mexo Com nada Que Que tem É Molho, né? Que é o tanque Então Não mancha Aqui é a mesma coisa Ó Da mesma marca Do Kohl E aqui é a mesma coisa Gente, ó Você abre Ó Você só dá um Negocinho Ela já fecha Maravilhosa Essas torneiras, gente Gostei muito Não tenho que reclamar também O tanque também Não tenho que reclamar Super me atende aqui E o problema É que ele é baixinho, né? Ele é bem baixinho, ó Ó Ele bate aqui, ó No meio Pra baixo Do meu quadril, ó O problema dele é só esse Mas super me atende aqui Eu uso bastante ele até, viu? Que tem gente que não usa muito, né? Eu uso bastante Aqui na cozinha É isso Os pisos Que a cura entrega Todo mundo fala Que não presta Até hoje Não tive nenhum problema, gente Fácil de limpar Maravilhoso pra limpar Ele rapidinho seca Não escorrega, tá? Que ele é um acetinado, né? Que fala Maravilhoso É um cinzinha claro Gosto bastante também E os azulejos, né? Os azulejos Só vem ali na janela Ali no tanque E aqui nessa parede toda Também Não tenho que reclamar, gente Ó Tem alguns Negocinho, né? Que não tem jeito Não é 100% Mas, gente Maravilhoso Tá ótimo pra mim Aí desse lado não tem Azulejo, né? É só A tinta Também não tenho que reclamar Das janelas também Não tenho que reclamar, gente Ó Eu abro a janela Ó o barulho Não sei se tá dando pra vocês ouvirem Ó Bem barulhentinho Eu fecho Ó Tem uma acústica muito boa Tá? As janelas E as portas Muito boa mesmo Não tenho que reclamar também Tá? Só que Igual A gente às vezes tá se... Desculpa Às vezes a gente tá assistindo televisão Daí Daí tá calor Aí abre a janela E acaba que a gente tem que aumentar um pouco a televisão Por causa do barulho da avenida, né? Mas Igual o tempo assim como tá hoje Ó Dá pra ficar de boa Com a janela fechada Tranquilo Assistir a televisão de boa Não tenho que reclamar, gente As janelas são maravilhosas E os pisos? O piso do quarto Também eu já vi vídeo de pessoas reclamando No início Eu confesso pra vocês, gente Não tô... Não reclamava por causa da qualidade, não Eu reclamava porque eu não tava sabendo limpar ele Porque logo do início, né? Que é muita sujeira de obra, tudo Então ele ficava... Eu limpava, limpava E ele ficava russo Não tinha um brilho, né? O piso Daí eu comprei um produto próprio pra laminada Isso aqui é laminado, tá? Não pode ver água, tá, gente? Eu passo com aquele mope Úmido, tá? Bem... Bem quase seco, tá? E... Aí com o tempo Aí eu peguei uma dica De uma vizinha aqui Que ela falou que passava É... Detergente com vinagre e água Que aí o brilho do... Do... Do laminado voltou Gente, e é verdade Olha só pra vocês verem, ó O brilho dele Voltou realmente Agora eu tô super e mega satisfeita Aí quando eu limpo Eu só passo o produtinho Próprio do... Do laminado Sabe? Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo Aí eu mostro pra vocês O produto que eu uso Mas olha Não tenho o que reclamar, gente Esse... Esse laminado É da Coca Arvalho Da... É o Caflô Se eu não me engano, tá, gente? Se eu não me fojo a memória É da... É o Caflô Não tenho o que reclamar Maravilhoso O problema é no calor No calor esquenta bastante aqui o quarto, tá? E o piso de madeira ajuda mais ainda a ficar quente Mas fora isso, gente Maravilhoso Agora que eu consegui tirar o russo dele Nossa, tô amando esse piso Maravilhoso mesmo Gosto bastante Daí no último vídeo Teve uma escrita É a Conceição Ela falou pra mim Não tirar Essa parte azul Que é o... É a... O abafador, né? Da porta Só que... O Conceição Igual eu mostrei no outro vídeo, ó Aqui Esse aqui É o... Que abafa o som Seria a acústica do... Do... Da porta, né? Então, ó Aqui, tá vendo que ele é branquinho, ó Acho que assim dá pra ver melhor Ó, ele parece uma espuma, tá vendo? Esse negócio azul É só uma capa Em cima Pra poder Não sujar, né? Então, é essa capa que eu quero tirar Tá? É essa capinha que eu quero tirar E deixar tudo branquinho Eu espero que eu tenha... Eu tenha conseguido te explicar direitinho Mas, gente Também Maravilhosa Deixa eu ver Que marca que é Dessas portas É da Prado, ó Tá vendo? É marca boa Não é ruim Tá? Olha as maçanetas Que linda Eu acho muito linda Essas maçanetas E ela é branquinha Tá? Também não tenho o que reclamar, ó Tão ouvindo barulho? Que eu abri a janela Ó Só porque agora eu quero que vocês escutam o barulho E não vai fazer barulho Aí eu fecho a porta, gente Com a janela fechada Ó Tá vendo? Não se escuta, gente É maravilhoso A acústica das portas E das janelas da Cury Tá? Muito boa mesmo Agora Vamos falar do banheiro Então vamos lá O banheiro Isso aqui A piazinha do banheiro É louça mesmo, tá? Não é plástico É da Deca, ó Tá vendo? Tanto a pia Tanto o vaso sanitário, ó É da Deca Maravilhoso, gente Não tem o que reclamar, tá? O único problema Que a pia também é baixinha, ó E eu sou alta Então, ó Mas Atende a gente aqui super bem Aqui, ó Essa torneira Ela vira para os lados Também a mesma Da cozinha, ó Cabe um pouquinho Só faz assim Ela já fecha Tá vendo? Não fica pingando Maravilhoso Maravilhoso mesmo Eu gosto bastante Dessas torneiras, viu? E aqui O A descarga Também é da Deca, né? Também não tem o que reclamar Funciona super bem E o legal, gente Que aqui, ó Esse aqui é para o número 1, né? Você aperta isso aqui Vai pouca água E isso aqui para o número 2 Que desce com mais água Eu achei isso bem legal também A bacia Ó Branquinha Ela vem com umas manchinhas Gente Eu não vi no dia da vistoria isso Mas também Mesmo se tivesse visto Eu não ia, né? Recusar Por causa de manchinha Mas ela tem umas manchinhas Na própria louça Tá? Não é falta de limpar Nem nada disso É na própria louça mesmo Que tá Com as manchinhas Preitas, sabe? Mas tranquilo Super de boa também Ele não vem com essa Com essa tampa, tá? Essa tampa a gente comprou No mercado Atende a gente super bem E a torneira também Da marca Do Col Daqui também É da marca Do Col, tá? Eu não vou abrir aqui Senão eu vou me molhar todinha aqui, gente Mas aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem, ó Do Col Também É o mesmo esquema Você abre um pouco Fecha só um pouquinho Ela já fecha O chuveiro O chuveiro Certo? E é isso Não tem o que reclamar Tá? Bom mesmo Super atende a gente aqui Tranquilo Essas coisinhas Que a Cury Nos entrega Claro que futuramente Eu vou trocar, né? Que eu quero Vou colocar um pouco mais alto Essa pia E fazer uma bancadinha aqui Mas enquanto isso Super É Atende a gente aqui Numa boa Tranquilo E o exaustor Ele, ó Até hoje Tá funcionando super bem, tá, gente? Também é entregue pela Cury A gente não comprou nada A Cury já entregou o apartamento Com esse exaustor Maravilhoso, gente Até hoje Tem o quê? Tem oito meses Que estamos morando aqui E ainda não teve nenhum problema, gente Nenhum Aí, gente O produtinho que eu uso É esse aqui, ó Para madeiras Tá vendo? Ó Muito bom Eu coloco ele só um pouquinho No meu mope Com água Não deixo ele puro, não Porque senão ele fica bem Como é que fala? Parece estar gorduroso, sabe? Aí eu coloco ele um pouco E um pouco de água E passo No No laminado Muito bom, tá? Muito bom esse produto Gosto bastante dele, tá? E é isso, gente Eu espero o Luana ter te respondido, tá? A sua perguntinha É... Tudo aqui que a Cury entregou Para mim Eu estou super satisfeita O Andrew também Um tempo atrás A gente estava falando sobre isso Ele também Não tem o que reclamar Muito bom mesmo As coisas, tá? Não tem nenhum vazamento A gente não teve nenhum vazamento Aqui até hoje Nada Graças a Deus E continue assim E é isso, gente Super satisfeita Com o nosso lar Não se esquece de se inscrever Deixar seu like Seu comentário Que é muito importante E ativa as notificações Para não perder nenhum vídeo Certo? Estamos combinados? Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau